O projeto Orembae e o Manguaré, o Mel do Passado, trouxe para a comunidade o fortalecimento espiritual, a questão do meio ambiente, o plantio, o reflorestamento. Antigamente o nosso povo fazia o trabalho com as abelhas, o fortalecimento com as abelhas, a criação, a nossa pintura vinha da abelha, o remédio vinha do mel, as abelhas correm um risco de extinção e com esse trabalho que é feito na terra indígena Jaraguá, nós podemos fortalecê-las no nosso dia a dia.